Música Música Gente, a ideia do Business Lounge é maravilhosa. Eu acho que vocês conseguiriam de um jeito muito prático e charmoso trazer esse ambiente com esse conceito diferenciado. Ana, começa contando pra gente como vocês pensaram na história, na projeção dos elementos e no conceito do espaço. Luísa, o Business Lounge é o primeiro ambiente da casa do setor office. Então é um ambiente comercial que tem a finalidade de receber as pessoas que estão se preparando para uma reunião, para um atendimento de trabalho. Nós pensamos na iluminação de LED com mais de uma cor, então a cromoterapia, a boa música, tudo isso influencia no bem-estar de quem estiver no ambiente. E olha que é realmente muito agradável, eu estou vindo aqui para testar. Em relação aos materiais, as texturas que vocês utilizaram, essa parede é uma sensação à parte? Me fala um pouquinho desses elementos, Ana. Nós colocamos esse 3D, porque ele é feito de fibra vegetal, aplicado em um dia e no outro dia a gente já pode fazer os acabamentos e ele pode ter ou não a pintura. E nós optamos por botar uma cor forte, né? Para no restante do material a gente usar uma cor mais suave nos móveis e dar destaque ao artista plástico que a gente convidou, né? Isaia Ribeiro, para poder expor as obras de arte dele. Nós fizemos um mix do contemporâneo, do retrô e do clássico. Utilizamos esse lustre, que é clássico, e também usamos retrô, que tem um recaminhê, que é retrô, que fica bem interessante, que ficou na composição com o móvel da Criare, né? E ainda mais a gente usou essa cadeira de pelo, que é fantástica, né? Que ela é ecologicamente correta, como todo o ambiente aqui, né? Além da iluminação ser toda em LED, a cadeira também é feita da tosa das ovelhas, que é feita anualmente, então é feito o reaproveitamento dessa tosa, né? E feita a cadeira, até as tramas dela é feita pensando nisso. Queria convidar todo mundo para vir aqui na Casa Cor. O evento vai até 30 de novembro, então assim, é um evento diferente para a cidade. Nós arquitetos já conhecemos em todo o Brasil, na América Latina, mas em Natal, essa é a segunda edição, e quem vier vai surpreender, o evento está nota mil, assim, bem trabalhado e vale a pena. A gente sabe que o papel de parede hoje é o queridinho do ambiente, está presente aqui na Casa Cor em várias situações diferentes, e aqui no Business Lounge a gente tem a Casa Viva compondo com as almofadas e o papel de parede. Me fala como foi essa parceria, como foi que funcionou toda essa ambientação nesses quesitos. Os papéis de parede realmente estão em todos os ambientes. Se a gente for ver a praticidade da instalação, a rapidez e o resultado do... É, transforma, né? E aí para o Business Lounge as meninas escolheram trazer o papel com a textura de concreto, mais diferenciado, porque é um concreto prateado e é um concreto marrom. Célia, e as almofadas? As almofadas da Casa Viva também estão aqui no ambiente das meninas, apesar de ser uma sala de espera, que talvez a gente nem colocaria tantas almofadas, mas a gente trouxe cor, as meninas botaram cor no ambiente com as almofadas, com manta, trouxeram até selagem para dentro do Business Lounge. Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre esse universo do papel de parede. Eu acho que a Casa Viva hoje se posiciona de uma forma tão bacana na cidade. Vamos combinar mais coisas, hein? Vamos, vamos sim.